Mais uma vez, bem-vindos ao canal do IGEP, que é o Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. Nossa intenção é estarmos postando vídeos curtos, trabalhando teoria e conteúdos ligados à psicologia analítica de Carl Gustav Jung, à psicossomática e à arte e terapia. Hoje, especificamente, intenciono ampliar um pouco as ideias dos arquétipos da persona e da sombra, que não são opositivos literais ou fazem oposição absoluta, mas fazem oposição indireta. Por quê? A sombra é o grande representante do inconsciente e o ego que é o representante da consciência. Então, a polaridade opositiva é entre o ego e a sombra. Porém, como o ego utiliza-se da persona para se relacionar, porque a persona são as nossas máscaras sociais, muitas vezes essas máscaras acabam encobrindo aspectos sombrios que o próprio ego rejeita, nega e que muito provavelmente projeta nas relações de muita atração ou de muita repulsão que estabelece com o seu entorno relacional. Jung coloca que o processo da análise é um processo que exige que o ego se confronte, antes de mais nada, com a sombra, com o seu mundo inconsciente, para perceber tudo aquilo que ele tem de rejeição, dele mesmo projetado, e isso muda completamente a forma dele se relacionar com o mundo, à medida que ele reconhece ele no outro, assim como amplia a consciência para que a vida flua de uma maneira mais interessante, mais profícua, a serviço da realização da psique, que nós também chamamos de alma. Na dialética que acontece dentro da análise, lembrando que a análise vem de uma junção de A, que é não, negação, com lise, que é quebra, então a análise é uma paradoxal ideia entre união e quebra, quebra e união, pegando uma referência metafórica, simbólica da alquimia, que é o processo de transformar chumbo em ouro, através de um contínuo caminho de dissolve com a gula, dissolve com a gula. Então, na análise, nós confrontamos a consciência egóica do nosso analisando, fazendo com que ele reconheça a sua sombra, muitas vezes projetado no outro. A partir do momento que nós criamos essa tensão do eu com o inconsciente, surgem elementos que vão gerar um certo desconforto. Jung usa um termo em latim chamado tertum non datum, que é o terceiro elemento que não é dado, é o terceiro elemento que, na realidade, transcende, mas muitas vezes não integra, mas diferencia essa polaridade absurda entre um lado e outro, porque, infelizmente, nós vivemos numa realidade que exige que nós tenhamos uma atitude partidária. E, como o próprio nome diz, tomar partido é já estar partido. Ampliação da consciência, ampliar a capacidade de discriminar, de diferenciar, de julgar. Porém, por conta da nossa cultura partidária, nossa cultura maniqueísta, nossa cultura polarizante, imediatamente, ao ato da consciência de discriminar, diferenciar e julgar, somos meio que compelidos a tomar um partido, ou seja, a sentenciar. E, à medida que nós sentenciamos, nós perdemos a oportunidade de nos manter na tensão opositiva, esperando com que o tertum non datum, que é esse terceiro elemento não dado, que o Jung também chama de função transcendente, aconteça. Esse é o caminho da simbolização, por isso que o Jung chegou a cogitar, chamar a sua psicologia em psicologia profunda e, depois, em psicologia simbólica. Lembrando que símbolo é aquele que une os polos, simbolon, que é diferente e opositivo ao diabolon, que é o que separa os polos, separa as partes, tomando partido de um lado e negando, rejeitando, agredindo o outro. Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que cada vez mais está polarizada, consequentemente mais diabolizada, onde cada um projeta o polo opositivo a que ele tomou o partido e, então, como a sentença do negativo ou do diabólico no outro polo. E se nós não conseguimos encontrar um caminho de fazer a cisígia, a palavra complexa também que vem do latim, que é a união dos opostos, para conciliar e trabalhar simbolicamente essa polaridade, para surgir esse terceiro elemento não dado, que é a função transcendente, nós não vamos conseguir alcançar a jornada evolutiva tão desejada pela alma sempre na expectativa de fazer com que o ego passe a servir ao self. Então, isso é aquilo que o Jung chamaria de processo de individuação. Nesse sentido, nosso trabalho é levar sempre esse complexo opositorum, outra palavra em latim, que é fazer com que a pessoa reconheça as oposições ou as polaridades que sempre estão presentes na vida dele. Então, por mais que eu queira, por exemplo, assumir uma atitude de inclusão, eu, como um indivíduo que trabalho na inclusão, tenho que reconhecer que o excludente também tem que ser incluído na minha percepção de inclusão. E aí começa a grande bagunça, porque se eu estou incluindo aquele indivíduo que é excludente, eu acabo assumindo uma postura de exclusão pelo desejo de ser inclusivo. Então, vejam só o paradoxo, que é a mesma temática paradoxal de ser tolerante com o intolerante, acaba sendo retroalimentar a própria intolerância do outro. E é esse o momento que nós estamos vivendo. Qual é o limite disso para não cairmos no sofrimento de São Paulo Apóstolo, que dizia, meu Deus, como eu não consigo fazer o bem que desejo e acabo fazendo mal que não desejo, justamente imbuído do desejo de fazer o bem. Porque existe um limite até na Caritas, até na possibilidade de fazer o bem. Chega um certo momento que a dádiva, dada de uma maneira que o outro não pode retribuir, acaba virando a desgraça do outro, a humilhação e o rebaixamento do outro. Esse tema eu aprofundo muito no primeiro capítulo do meu livro, que foi a tese de doutorado que eu fiz lá em 2004. E esse livro se chama Dinheiro, Saúde e Sagrado, pela editora Eleva Cultural, que está no site da Eleva à Venda também. Bom, muito bem, espero ter contribuído para refletir um pouco mais sobre essas questões. Lembrando que a persona, então, são aqueles personagens, aqueles máscaras que eu acabo utilizando, no meu caso, como professor, como analista, como pai, como filho, como cidadão brasileiro, como coordenador de cursos, entre outras pessoas que eu vou assumindo. E, consequentemente, por ter assumido essas pessoas, eu devo estar, de alguma maneira, negando determinados aspectos que estão relegados à sombra e que também fazem essa tensão opositiva com a persona, apesar de que, como eu já disse, a grande oposição é entre o ego, que é o gestor da consciência, com a sombra, que é o gestor do inconsciente. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.